Olá sejam todos muito bem vindos meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar a peça que os senhores estão vendo aí aqui no Solidworks esse tempo é para que você possa dar um print screen que é copiar e colar para a área de transferência do Windows e de lá para uma ferramenta gráfica para que você possa ter o mesmo gabarito ok então vamos dar uma analisada aqui eu vou até aumentar aqui a minha referência então vamos lá essa altura aqui ó é 42 olha só que a 12 aqui é 8 5 e 14 então aqui é 39 aqui é 8 dessa circunferência externa até a outra é 16 ó e essas aqui é 24 o interno furante aqui ó é 14 e daqui até aqui é 42 também espessura e o raio aqui começa daqui de trás até aqui 40 ok então agora você dá um print screen para copiar e colar para a área de transferência do Windows outra coisa para facilitar eu já fiz o desenho aqui também que essa parte aqui desse esboço ok então tá aqui o desenho e vamos dar prosseguimento como eu trabalho com três monitores né simultaneamente imagem aqui ó e vou colocar no meu monitor do lado direito então vamos lá eu vou aplicar aqui um plano frontal ó aqui vou pegar esboço vou pegar uma line e aí ó e aí a gente vai começar a desenhar bom então a partir daqui para cá vai ser assim ó mais ou menos isso aí eu desço aí eu venho para cá mas eu subo um pouco aí venho para cá desço faço isso e aí eu subo e faço isso e aí eu faço isso e agora a gente vai pegar a dimensão inteligente e vai e aí eu vou botar isso ok então vamos lá e aqui e aí e aí e aí e aí e aqui é 42 e aí e aqui é 35 e daqui até aqui é 12 e daqui até aqui é oito e aqui é oi aqui é 39 e daqui até aqui é 79 então tá aqui, a gente pede aqui para sair do esboço, volta em recursos e clica opa, vamos voltar aqui no esboço ele está selecionando um plano no qual esboçar o corte e transferir o recurso, um esboço existente a ser usado para o recurso então tá aqui e a distância aqui é 42 vamos dar um checklist aqui ó bom, tá aqui a próxima coisa é pegar esse cidadão aqui ó, e clicar aqui ó normal a face, então ele vai virar para cá beleza vou no esboço, vou pegar minha linha vou fazer uma linha daqui até aqui vou dar um enter, vou dar uma dimensão inteligente que é daqui até aqui e a distância era 25 aí eu vou virar aqui ó, e vou pegar ranhura reta no ponto central vou pegar a dimensão inteligente de raio a raio aqui era 18 e essa distância daqui até aqui é 10 e é passante ó, aí só dá um ok que ele vai furar tá aqui ó aí eu vou pegar aqui, vou clicar aqui ó normal a face, ele vai virar eu vou pegar esboço, vou pegar minha line vou pegar aqui, vou dar um enter, enter vou pegar um retângulo e vou fazer isso aqui vou pegar minha guia inteligente daqui até aqui vai ser 4 e daqui até aqui vai ser 4 vou dar um CTRL 7 que recursos extrudado daqui aqui e o valor vai ser 30 porque vai ser 42 menos 12 olha lá CTRL 7 vai para isométrica aqui agora o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui vou selecionar isso aqui ó vou pegar esboço vou pegar minha line vou fazer uma linha vou pegar minha dimensão inteligente daqui até aqui essa distância é 12 vou pegar minha linha vou fazer uma linha qualquer né que vai ser uma linha de construção e pegar minha dimensão inteligente novamente daqui até aqui essa distância vai ser 40 pronto vou pegar meu círculo vou fazer isso aqui vou pegar minha dimensão inteligente e isso aqui vai ser 24 vou sair do esboço CTRL 7 vou em recursos base extrudada e o valor disso aqui é 4 e vou dar um checklist aqui aceitar ok tá aqui eu vou pegar a nível didático né eu podia copiar e colar aquilo lá né espelhar só que eu vou fazer novamente né pra que a gente possa treinar né então vou no esboço vou na linha o que que eu tinha feito aqui né tinha feito uma linha daqui até aqui enter a minha dimensão inteligente que é daqui até aqui ó essa distância lembra era 12 e aí eu peguei uma linha novamente também coloquei daqui até aqui a minha dimensão inteligente que era daqui aqui e o valor era 40 vou pegar o círculo vou pegar minha dimensão inteligente vou pegar minha dimensão inteligente 24 vou sair do esboço vou dar um CTRL 7 vou em recursos aqui continua com 4, ok, aceitar. Ctrl 7 novamente, pronto. Então, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5, Ctrl 6 e Ctrl 7. Ele vai mudando as vistas, né? Vou pegar novamente essa parte aqui, aceitar aqui, olha. Vou pegar esboço, vou pegar a Lime, vou pegar aqui. Vamos pegar a Lime, novamente, a Lime. Tá, 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 gente, aceitar. É, sair do esboço, Ctrl 7, recursos, corte estrudado. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora acho que fechou uma área. Vamos ver. Ctrl 7. Recursos. Sim, agora fechou. E aí a gente aceita aqui, ó, para ele furar ali. Só que a gente deleta. Opa, não fez. Então vamos fazer lá de novo. Vamos lá. Vamos lá, esboço, linha. Então é aqui. Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse, com esse. Vamos colocar tangente. Aceitar. Ctrl 7. Recurso, corte extrudado. Ok. Todos os corpos, corpos selecionados. Ctrl Z. Vamos voltar aqui. Linha. Esc. Então vamos pegar aqui e aqui. Vamos pegar tangente. Tá. Vamos aceitar. Sair do esboço. Ctrl 7. Corte extrudado. Isso. Deu certo. Olha lá. Tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cidadão aqui, ó. E vir em Fillet. E o raio aqui é 12. Enter. Tá aí, ó. Certinho. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uns acabamentos aqui embaixo. Eu vou pegar essa aqui. Com essa aqui. O Fillet aqui, ó. Nós vamos... Três. Vamos lá. Três. Beleza. Esse cantinho aqui. Mais esse cantinho aqui, ó. No Fillet. Nós vamos aplicar quatro. Aceita aqui. Tá aí. Vou pegar esse cidadão. Vou vir aqui, ó. Vou pegar esboço. Vou pegar minha linha. E nós vamos fazer uma linha. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu vou olhar aqui no meu desenho. Essa distância aqui, ó. A dimensão inteligente. Daqui até aqui. Essa distância é 12. E aí eu vou fazer uma line. Uma linha. E a dimensão inteligente dessa distância S é 8. Vamos pegar minha line. E a minha linha. Vamos pegar a dimensão inteligente novamente. Daqui até aqui. Oi. Pronto. Vamos pegar um círculo. E aí eu vou pegar esse com esse. Aí a gente vai falar que é igual. Aí quando eu der a minha dimensão inteligente. Daqui é 9. Enter. Os dois vão virar 9. Aí eu vou sair do esboço. Recurso. Recurso corte estrudado. Recurso. Recurso corte estrudado. CTRL 7 e está aqui a peça vamos ver aqui vamos trazer o meu desenho técnico vamos fechar ele aqui então está aqui CTRL 7 e a peça aí está refeita então é isso aí, se você gostou da aula inscreva-se no canal deixe seu like, deixe seu gostou compartilhe, comente divulgue e espero vê-los aí nas próximas aulas ok, obrigado e aí